A colisão ocorreu por volta das oito e meia da manhã dessa quinta-feira, entre as ruas Xingu e Barão do Rio Branco, no centro de Pato Branco. A batida envolveu carro e moto. Uma equipe do SAMU esteve no local para prestar socorro à vítima desse acidente, o ocupante da moto, e fazer um encaminhamento para atendimento médico.